Segundo, faça algum exercício. Do que você gosta de fazer? Se você gosta de academia, ou gosta de caminhar, ou gosta de correr, ou algum esporte, mas faça exercício pelo menos uma vez no dia, ou de três a quatro vezes na semana. Isso aqui vai te ajudar demais, porque o cérebro, se você não fizer nenhum exercício, nenhuma atividade física, ele não funciona do jeito que ele deveria, do jeito que ele poderia funcionar. Ele tem que ter aquela atividade, tem que ter aquele impulso físico também. Tem vários estudos que indicam isso. E terceiro, leia ali de todos isso. Isso aqui vai te mudar completamente seu repertório, seu conhecimento, vai elevar muito. Toma as dez páginas por dia, leia um livro que você goste, e que vai te agregar na sua vida de trabalho, também na sua vida pessoal. Aplique esses três hábitos na sua vida, você vai ver a mudança na hora.